Bom dia meu povo, hoje é de segunda-feira 11 do 11 a gente estamos aqui para filmar mais uma feira de gado aqui na cidade de Sumé já estamos chegando por aqui e estamos vendo aqui muito pois aqui hoje, está muito bacana aqui hoje, vamos dar uma olhada aqui para a gente procurar ver o pessoal, olha aí como é que está cheio hoje bem cheio muito bacana olha aí, vamos lá, vamos para ali vamos dar uma olhada para aqui eita, bom dia e aqui, vai chegando mais gado bonito aqui tudo aqui você encontra aqui na nossa feira na cidade de Sumé todas as segunda-feira aqui tem gado bom e barato hoje aqui ou não? após está dependendo do comprador, porque aí está tendo até oferta, tem foi um boi grande desse tamanho, eu estava dando por 2.500, 3.000, o Arthur não está achando nem 2 olha aí, aqueles boiões 2.500, cada boião bonito daquele ali, esse boião branco ali, vem-te embora aqui para a cidade de Sumé que aqui você tem pode chamar para cá, que é aquele eixo do caminhão ligeiro pronto, olha aqui, eixo do caminhão ligeiro aqui, bom e barato bom e barato, bom e barato é onde tem por aqui, viu? olha aí olha, piseiro de 1.400, 1.500 olha, ali do outro lado, ali menorão ali, vamos para ali olha aí não, pode ir só dizendo os preços aí que o pessoal vai acompanhar pronto, vamos mexendo vamos mexendo, vamos fazer olha, vacuna aí piseiro de 2.500 não, aí você está ali espera aí, deixa eu fazer a reportagem olha aí deixa ele fazer a reportagem ali, direitinho ali vai chegar ali, gente vai ver que Sumé está com gado barato, vamos furrar isso, Sumé olha aqui, marca parinha dessa aqui, boa 4.500, que dizer, olha olha aí, muito bacana aí, olha tá vendo aí? preço que a gente tem aqui, Sumé, olha ó, me dizer, eu vou aqui, ó sabe se eu me fixo em telor aí, 20.500, conto muito bom, olha olha aqui a rota boa aqui, ó 1.500, conto olha aí é, está bonitona mesmo aí, olha aí, olha olha, meu povo, vem aqui embora é verdade, mas vai aparecer mas o gado não sai com o dia não que chega o comprador daqui a pouco já chegou a mão agora pronto, olha aí, olha que bem isso aí, ó muito bom, o gado está bom mesmo, viu está no ponto está muito cedo está começando a feira agora é verdade, é verdade e por aí vamos trabalhar é, vem-te embora, meu povo vem-te embora aqui logo cedinho para cá que esse vídeo vai ser postado já para o pessoal vir para cá já, já é o gado bom e barato tem aqui no preço, olha é muito bom mesmo só isso mesmo, brigadão, viu tá bom, tranquilo beleza, toda segunda-feira encontra o senhor aqui, como é seu nome? toda segunda, eu tomo aqui nesse curral isso toda segunda pronto, primeira, primeira, primeira não brigadão, brigadão mesmo vamos para frente eita, bom dia, vamos chegando em mais um curral aqui e tem mais outro gado aqui também muito preparado também aqui e o cidadão está aqui vendendo bom dia é você poderia dizer o preço de algum desses aqui 5 mil aí, ó os vacanões aí com os bezerrinhos, olha os bezerrinhos bonitos aqui estão no ponto de comprar, viu muito bom demais e esses solteiros ali esses garrotinhos esses garrotinhos é 2,500 2,500, olha aí tá vendo, tudo isso aqui você encontra aqui na feira ligado, nem sumé vem logo cedinho para cá, ó e tem para aqui esse vídeo vai ser postado já já para chegar comprador, viu já já, se Deus quiser obrigado, viu olha aí bonitão mesmo esses bezerrinhos novinhos estão show, viu tá bacana demais na mesma hora para comprar, olha olha mais uma boiada aqui hoje tá bem cheio o curral, viu é o dono, não tô vendo por aqui mas vocês vão olhando por aqui já vai ter na base de preço olha aí a bacana bonita aqui, ó é, hoje tem muita muito gado aqui, hoje você vem para cá e vem comprar aqui, ó olha, a garralteira aqui tá sem o dono, né bacana aqui, ó bacana aqui, ó bonitão, viu o dono tá bonito olha aí vamos chegando aqui mais um curral aqui encontrei essa garralteira aqui bonita demais, viu é, qual o menor preço e o maior preço deles aqui é mil e cem mil e cem é esses menores aqui, ó que é esse primeiro tudo bacana e o maior preço pede mil e duzentos contos mil e duzentos contos, ó mil e cem mil e cem, olha aí tudo a garralteira bonita aí, ó no ponto para criar, viu uma fêmea e cem macho, ó olha aí no ponto para criar, ó vem embora para cá vem comprar aqui que é o canto de se comprar aqui para criar, viu no ponto mesmo no ponto mesmo a garralteira está no ponto ó, de criar, ó e tem preço, tem preço é que eu falando com o dono aqui ele falou que tem preço aqui, viu muito bom como é o nome do senhor? Ramim Feitosa Ramim Feitosa, está aqui, ó primeira, primeira e aqui está a chegada do gado aqui chegando mais aqui, ó amigo Fábio da Jurema aí, ó testado aí, ó primeira, bom dia aí, ó vem um igluizinho aí você acaba testado virando mais ali, ó na roteira nova aí isso aí nós estamos o seu... aqui, hein